Música 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 Hello Supremes Aqui quem fala é Thiago Games E esse aqui é o segundo Vídeo de hoje Eu já postei o primeiro Que foi junto a minha irmã Agora que Já vai jogar GTA Agora vai ser Mortal Kombat Que isso aqui Tá bom, bora pra missão Uma trota Perigosa O net tá ruim Música 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 Um mensageiro de corvo disfarçado se esgirou em Firenze. Tinha o objetivo de entregar uma carta a um dos agentes temporários. Um assassino queria evitar chamar a atenção dos corvos. Então decidiu uma aproximação diferente para roubar a carta. Não sei se eu vou precisar dar corte no vídeo, mas... Tá, bora. Oh, mudou a roupa. E a roupa dele era vermelha. Ai, caramba, eu quero sair daqui. Peraí, a gente vai subir agora. Visuário restrito. Eu nem vi qual era a missão. Isso tudo bem. Oh, será que eu tenho como matar ele? Posso tirar? Não, não vou nem tentar. Tá, por aqui. Tem uma habilidade aqui em cima, não sei o que é. Ah, peraí. Acho que é o que eu vou fazer. Ah, ele se atrai. É bom saber isso. Vai ser mais fácil agora. Deixa eu... Peraí, era ali. Era ali. Oi? Ah, ele me viu. Ele me viu. Saber, 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 saber. Ai, não! Ai, não! Bota, 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 bota. Já, já, já. Não foi boa ideia isso. Não foi boa ideia, não foi boa ideia. Sobe, 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 sobe. Eu nem sei qual é a missão, é, secundário, pra falar a verdade. Afinal, qual é a missão? Mate o agente chamado Vitor... Vitório. De uma exceção antes de um tempo acabe. Ah, mano. Mata esse aqui, ó. Ué, ele não tem facinho. Ah, tá, olha. Mata esse aqui. Mata esse grande alhão, mano. Ah, não sei se eu vou dar pro final aqui nele. Toma. Só mais um golpe. Só mais um golpe. Vem. Não deixa, dá mais um golpe. Vai, só mais um fim. Cadê? Cadê? Os guardas estão abertos. Cadê? Corre. Eu não sei onde tá o cara. Mate o agente chamado Vitório. Pera aí. Isso aí tá aqui embaixo? Vou usar a visão de arde aqui. Cadê? 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 Ali. Ali, 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 ali. Vai, começa a correr. Ele tá ali. 25 segundos. Vai, rápido. Tente chegar lá. Tem uma discação. O tempo é cada. É você, cara? Eu acho que é. Sim, eu acho que é. O mensageiro não poderá entrar no jardim. Pera aí, a carta dele. Tá bom. Cadê o mensageiro? Ali. Ai, tem guardas aqui na frente, droga. Vou ir por cima. Pera, é carta falsa. Carta falsa. Pera. Era falsa? Então, por que eu fiz isso? Ah, não, mano. Tinha um brutal aqui. Ah, merda, droga. Eu odeio esse brutal. Acho que todo mundo odeia. Vai, usa ele. Tá sério, né? Ah, não. Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Bum! Não corre. Ah, ele me viu. Como? Eu nem corri. Não faz sentido, mano. Quem é o outro? Cadê? Cadê o quarto? Ah, ali em cima. Não sei. Ah, não dá pra subir. Aqui dá. Bora! Bora! Assassin's Creed. Oi. Pode chamar a pomba. Pomba Correio. O jardim da catedral está sob a... Quem são os Borgia? Você está no... Ah, tá. Isso é normal. Toque as cartas. Tem... Aqui não morre nada. Eu nem vi. Eu morri sim. Já ia dar a missão frutada, sabe? Porque olha se eu não deveria ter. Ah, não. Brutal. Nem tinha reparado, mano. Foi péssima ideia. Vem aqui. Corre! Corre! Vocês, vocês, vocês. Vocês me ajudaram, mano. Não, não. Não ajudaram, não. Atrás. Fatalete. Peraí. Você, você, cara. Você. É você, cara. Vem cá. É você que eu tenho que conversar. Ah, vá para a merda, filho. Só ver aqui agora, tá? Pra saber, eu vou sair correndo. Ah, não tem como. Não, vai para a merda. Vai para a merda. Fatalete. Tem mais que eu não pede corporate right aqui, né? Esse é o meu primeiro, Daniel. É você, cara. É você, você, você. Para que as cartas... Ou... Se é no jardim para testemunhar, trote. Não posso nem mover. Peço ajuda. As mãos do próximo. Bora, mãos do próximo. É, eu sei lá como pronuncia. Uma troca perigosa. Acabou. Um dos guardinhas. Desafio mal sucedido. Qual era o desafio? Ah, não identifiquei. Não identifiquei. Vou repetir, então. Quando eu fazer isso, eu volto. Voltei de ir depois de algumas tentativas, eu resolvi gravar para ver se... Vocês sabem o que eu estou fazendo errado. Já matou dois uma só vez aqui, né? Jocantinho. Menos dois. Jocantinho. 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 A gente fez uma sajeira. Até tem que identificar. Para decorrer. Aqui. Identifiquei. Jocantinho. Já matou. Jocantinho. Jocantinho. É. Jocantinho. Jocantinho. É. O que é esse mensageiro? O que é esse mensageiro? Não vai estar indo. O que? O que? Eu vou fechar tudo ali, hein? Tá. Eu vou fechar tudo ali, hein? Eu ia comer aqui. Não vou fechar tudo ali. Não vou fechar tudo ali, hein? É. Ai... És. Eu sei. Meio que eu quero ser aqui. já não tinha um cara aqui Ai que eu bruto? Não fica mais útil. Hummm... Eu tô aqui. Olha só. Deixa eu me matar. Ai, peraí a carta falsa aqui. Ai, pela décima vez eu vou tentar. Tá. Aqui deveria ter um artigo. Que ele vai me ver. Tá, esse aqui é normal. Aquele ali eu nunca tinha me visto. Tá. Aqui. Eita, caramba. Tá, eu acho que vai estar mesmo assim. Deu. Vou levar copyright. Não duvido. Combino. Já as doenças. Peraí aqui, a carta falsadinha aqui. Ah, é bórdia. Tá. Tem que identificar alguém. Pra conseguir B&A. Pra determinar o desafio. Não, não é aqui não. Deu. Eu tô errando. Eu tenho que identificar quem? A gente fica pronta aqui então. O que é pra esse carro? Porque eu não sei porquê tão me atacando. Tudo bem. Você está exposto. Vou tomar carta aqui na tela. Eu não posso vir por aqui não. Tem que ser mesmo com as mãos. Peraí. Peraí, eu vou subir aqui então. Pra tentar identificar o cara. Tá. Não é aquele. Tem que ser bem aqui mano. Tem que ser bem ali. Tem um cicatão ali. Tem um cicatão ali. Tem que ser bem ali. É, bora Mano, não tem jeito Cagou a missão Desisto, não sei o que tem que fazer Depois do quente mais tarde Alguma outra hora Eita Vou tentar fazer essa missão aqui Eita, fichos de herói Hum, ponte outra rota para alcançar dois corvos Evitar a maioria dos corvos Ok Segundo corvo, meu Deus Ah, vou pegar esse primeiro assassino aqui Porque Esse mercenário vai me ajudar Tomara Nem ver o que ele faz Roma Ae Segunda missão nesse lugar Nicoló Nicoló Já sei lá como falar Avizou aqui Eu vou ser do outro lado Do outro lado? Ok Já tem como nadar Como é? Então Com Nicoló Tem como nadar? Não Não Esse aqui vamos fazer parkour Tá, já consegui ver Ah mano Ainda tem dois corvos ali na frente Vou esperar eles virem e atar Um furtivamente E o outro eu vou ver o navio Bora Eu tô no seu Eu tô te vendo Ó E aí um especialzinho lá em cima Um espada Sei lá Agora Ah Mais dois inimigos ali na frente Vou me esconder aqui no canto Vai eles ouvir Ok Enzoom Vou pegar esse ágil aqui primeiro Cadê o outro? O outro tá fugindo mano Eu não sei porque isso acontece mas tá né Chega Nicoló Hã? E agora Tá Eu não sei como funciona essa história E eu tenho que entrar uma segunda forma assim na cor Onde eles estão? Eles me perguntam onde? Menos um Tá Tem como subir lá em cima? Deixa eu mostrar essa história aqui ó Deu sete minutos Eu acho que o meu vídeo é mais longo Cadê ele? Tá, se eu pulo daqui eu vou levar a dama Ai Caramba Eu falo e ainda pulo Perseguidor Cadê meu alvo? Do outro lado da ponte Ah Por ali Não tem outra forma de ir não Porque Eu tenho que passar por esses caras Eu acho que tem Mas eu tenho que passar pelo arqueiro também É arqueiro né Não sei pra lutar Menos um Tem como subir? Ah não Não sei se eu vim aqui a toa É eu vim aqui a toa Não dá pra fazer nada nesse lugar E aí pro outro lado né Não Não Nadinha Fiz uma burrice aqui Como que eu vou passar? O que? Fui partiu Fui Nãããããããã Não me esqueça Esses campeão aqui O que Hindus T pedalam M�도 Hãããããããããããããããããããããã' Vira o outro Trovez A Ti Minhas 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 Vem mårre Já se a 來 Os 鳥as E Chegues É Fire En espera coreberg não vou usar ninguém só vou correr precisa era você também já vou até usar o quarto de segurança que eu acho que é melhor mas o negócio não serve nada o que acontece aqui ficou pior que não e toma uma vez uma vez mais uma vez toma já de salvadores de roma e aí eu acho que deu errado e repetir bem mas esse foi o vídeo até o próximo vídeo que eu não sei quando vou postar e bye bye